Agora, nesse vídeo, queria fazer um vídeo aqui um pouco diferente, não vai ser, tipo, testando alguma arma que pode ser metal, que é legal de usar no Crizol. Queria mostrar aqui pra vocês um rollout que era muito utilizado no Destiny 1, que é foco luna, e aqui tem alvo movimento, acerto rápido. Cara, muito legal esse porquê aqui pra canho de mão. Cadu ocupado, infelizmente, se tivesse munição precisa, o ricochete antes seria melhor. Acho que só munição precisa aqui nesse canho de mão aqui. Tiro certo, HCS e estabilidade como obra-prima, com bando de acesso rápido como mod. Caso você queira, pode colocar o cabo de ícone. É isso, eu nos vedo aqui, Tera Tornis prateados, tem um novo aqui que está vindo na loja, muito, muito bonito, recomendo também a usarem, mas nesse vídeo eu estava usando isso aqui, mas esse aqui é muito foda também. É isso, e como eu vou estar usando aqui a Tornada 64, com Vitor Imortal, Movimento Contínuo, Caldo de Assalto, Cano Estreado. Eu nesse vídeo estava usando o Tragulopeno, então recomendo vocês atestarem os dois. O Tragulopeno vai deixar a shot mais consistente, as longas instâncias. A obra-prima de recarga, que não é muito bom, bando de acesso rápido com mod, e aqui, obviamente, o novo Tornizador, mas nesse vídeo eu também estava usando algum prateado, velho. Mas agora não, velho, deve ser esse aqui, velho. Eu acho que estava usando o combate desse aqui. Está um novo, caso isso que eu não vê. Vou estar no Arco 3.0 do Titan, bora lá pra gameplay. Então, galera, bora lá, vou usar aqui o loadout do Destiny 1, bora ver como é que a gente sai, cara. Isso aqui vai ser a análise total, fica vendo. Cara, esses slides já não estão habituados, não, velho. Estou usando o Piscipers, velho. Eu pensei que era o Mensageiro Morto, velho, por isso que eu estava falando. Estava com medo, já. Ah, porra, velho. Imune, imune no shield, velho. Imune, ok. Ok. Ah, cara aqui na esquerda. Tem uns dois, cara aqui na esquerda. Tenta atirar eles daqui. Um, sacada. Mano, cara. O quão ridículo esse... Olha isso, olha o... Mano, 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 mano. Olha a animação que o cara faz, velho. Pouco lagado, graças a Deus. Oi. Que isso, cara. Como é que é permitido isso no Cresol, velho? Vai churrar. Prum. Ok. Passa aqui com o meio, não sei se cara tem pesada, velho. Vai toa a análise. Eu não queria tirar. Nada da esquerda. Mano, tem muito cara ali. Ah, faz o switch. Alô. Fada. Tá literalmente todo mundo parado ali. Que que é isso, cara? Foi. Aqui na direita. Tem um cara aqui na esquerda. Boa. Passa aqui. Estou com o porquê ainda, velho. Ah, porra. Esse porquê durou muito tempo, velho. Só o cara vai nessa aqui na direita. Foi. Boa. Carrega. Aí. O cara vem daqui em cima. Tiro. Tem mais dois. Vai ser meio complicado, velho. Olha o que você tá fazendo. Decida. Ou você vem de um lado, você vem de outro, velho. Tem um cara aqui, velho. Aí é forte. Pera aí. Pega. Tira. Aí. Não. Granada. Tá vendo os cara ali? Deixa eu ver. Não, onde o cara fica ali? Não. Não. Atrás. Se você acha que eu não saio, velho. Não, vamos ter problemas gigantes com isso, velho. Foi. Peguei a pesada. Estou com o perking. Não por muito tempo. Tiro. Aí. Foi. O cara tá com medo, velho. Ah, tem cara aqui na direita, velho. Tá noção daqui? Foi. O cara vem de atrás. Pera aí. O cara tá aí. Tá noção daqui. O cara tá aqui na esquerda. Boa. Vem daqui na esquerda. Cara, me dei stuck, velho. Não tem mais nada para jogar aqui não, vei? E o amigo matou o último inteiro, vei? Não tem nada... Vamos aqui na esquerda, eu acho Quantos giros tem que dar, vei? Morreu, peraí Foi Alfada Boa Saudades, meta de queimam de mal, vei? E aí? Boa A gente mete mal, vou causar um supressivo, vei? Hoje em dia Se olha, cara agachado aqui ainda Que beleza, vei Olha o cara nasceu Mano Que spawn é esse, vei? Por que a gente tá aqui fora, vei? Por isso Boa Acho que eu não sei que você tá aqui agachado Boa Boa Ela vem nesse macho, primeiro Boa, mais um Tiros de... assustar Isso aqui não é fonte Boa É lá atrás, vei Quatro Quatro tap, vei É Destiny 1 e 2 é no 1 isso aqui Fada Matou E o meu ultimate roubou minha kill que era minha vida, vei Ela ali Boa, cara vem de trás Vai dar cara E aí? Oito também Tipo de medalha, salvada Aí é foda Vou colocar aqui Só, peraí Não Mano, o tiro de 12 não saiu, vei Tch Esse mano faltou assim, ó Um tirinho de 12, vei Que não saiu Que tristeza Cara, tá muito bem, vei Pra um loadout desse, vei Tô louco, ó Tô fazendo mil lagos aqui, peraí Vou matar o primeiro mais longe Valeu Opa O ultimate foi de base O ultimate foi de base Um e... Vem cá Boa Já foi boa, vei Já foi boa Poderia ter sido um pouquinho melhor, vei Se não tivesse morrido em certas horas ali Que eu tava no streak bom Tipo na última ali O ultimate deu mais dano que eu, vei Enfim Galera, espero que tenham gostado Foi um vídeo mais pra se divertir, né Lembrar as muda... As diferenças do Destiny 1 e... 1 pro Destiny 2, vei Quem jogou Destiny 1 vai saber, tipo A diferença enorme que tem, né Tipo, gigante, vei Enorme mesmo, vei Bem Espero que tenham gostado E falou Tchau Tchau